Amém, 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 feliz início de semana Estamos começando lunes, esse lunes, abendecido na semana massa na presença de Deus Hasta aqui nos ajudar o Senhor, seguimos na fé, confiando na reconstrução Que Deus está reconstruindo nossa casa, família, trabalho, iglesia, hogar, matrimônio, carreira através da aliança Aliança essa, feita na oração, no ajuno, na palavra temor Oração, ajuno, palavra temor Muitas graças a todos por estar conosco já na igreja Foi uma bendição para os que assistiram depois por internet E a gente da Florida, também de Boston Também a gente de Dallas que está acompanhando o Brasil Bendiciones, bendiciones, bendiciones Semana bendecida e vitória a todos, hein? Vamos seguindo a leção número 15 Del estudio, do livro do profeta Nehemiah Estamos no versículo 7 e 8 A palavra de Deus é apresentada para o povo Para poder entender, né? Os levitas Josué, versículo 7 Bani, Serabias, Ramim, Acubi, Sabatai, Odias, Maseias, Kelita, Azarias, Rosabad, Anau, Pelaias Explicavam a lei ao povo Mientras a gente permanecia em suicídio Eles leiam em voz alta O livro da lei de Moisés E o traduziam para que se entenderam claramente a leitura Aleluia! O entendimento precisa ser o primeiro objetivo de qualquer predicador ou maestro Tem que fazer a gente entender a palavra Ver os levitas assim entender ao povo a lei É importante ver que o povo de Deus Necesita ajuda especial para entender a palavra de Deus Eles não têm discernimento Primeiro, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente Não intelectualmente Segundo, porque primeiro foi escrito em um idioma diferente Em uma outra cultura diferente Em um lugar diferente Em um lugar muito distante E eles precisam entender a linguagem de Helios, verdade? Terceiro, porque nuestras mentes a menudo são lentas Para entender coisas que redargueram nossos corações A menudo necessitamos que nos ajudem Que nos deem ajuda espiritual O entendimento não só é necessário Para aqueles que ainda não sejam familiarizados com a Bíblia Mas também todos que estão atuando A resposta da palavra de Deus Hace que fluia o avivamento Aleluia Ver versículo 9 ao 11 O povo responde com llanto Como todo o povo chorava ao ouvir os términos da lei Tanto o governador Nemias Como o maestro sacerdote Esdras E os levitas que aplicavam a lei ao povo Deixaram a todos que não se fostam tristes Nem choraram Porque aquele dia estava dedicado ao Senhor, seu Deus Ademais, lhes digo, Esdras Venham, comam, de lo mejor Bebam vino dulce E invitem a quem não tem nada preparado Porque hoje é um dia dedicado ao nosso Senhor Aleluia Não usem tristecais Porque o gosto do Senhor é a nossa fortaleza É a sua fortaleza Aleluia Também os levitas calmavam a gente Dedicando-lhes que se cairam e não choraram Porque era um dia dedicado de alegria Santo ao Senhor Não entristecer, meu irmão Não chorar Porque esse dia é o Senhor O Senhor nos ha dado vida Nos ha dado oportunidade de estarmos aqui A mim, mesmo que sejam duras penas Com muitos problemas Traições Amarguras Sofrimentos Obstáculos Mas aqui o Senhor nos ha fortalecido Porque me vou entristecer Com o que a gente Hacem contra mim O problema deles Eu me vou alegrar Porque a alegria do Senhor É a minha fortaleza Meu irmão Que a alegria do Senhor Que o gozo do Senhor Seja a tua fortaleza Quando você cai em depressão Quando você cai em tristeza Você está tirando o gozo do Senhor Então se você tem derrota Quando a gente está deprimida Triste, ela tem pura derrota Porque sai o Senhor O Senhor não está com a tristeza O Senhor está com a alegria O Senhor está com o gozo Porque aqui está escrito A alegria, o gozo do Senhor É a tua fortaleza Meu irmão Cuidado com Satanás Satanás vem sembrando tristeza Satanás sembra depressão Satanás sempre sentimento Porque aí está o demônio Aí está o demônio A palavra de Deus ajuda A palavra de Deus nos alimenta A palavra de Deus nos dá essa força Eles choraram Porque ali se sentiram animados Pero ao mesmo tempo tristes Por tudo que havia passado Pero não era momento de entristecer Era momento de levantar a cabeça Meu irmão Que o Senhor venha atrair Para você Para sua vida Para sua casa E para sua família Essa vitória Eu declaro o decreto Em nome de Cristo Aleluia Padre Santo Presento aqui Os nombres que estão Meu Deus Delante desta oração Neste dia Teremos a Anaína Teremos a Anaína Gomes Adriana Santos Maria Helena Daniese Miguel Júnior Sandra Tatiane Elizabeth Cruz Brisa Adélio Melo E muitos outros Senhor Que estão necessitados De um milagro Um milagro de sanidade Muitos que talvez estão chorando Muitos que talvez estão sufriendo Muitos que também estão vivendo em sufrimento Que nesta hora Neste momento A Palavra de Deus nos levante A Palavra de Deus nos dê ânimo Senhor Aleluia 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 Tu podes entregar sanidade Senhor Para que com a sanidade Regresse o gozo A este coração A esta casa A esta família Eu entrego nesta manhã A liberação Eu entrego a abertura De porta de trabalho Eu entrego nesta manhã A meu Padre Vitórias econômicas Vitórias espirituales Que a porta desta obra Se aberta Que haja uma reconstrução Desta igreja Deste ministério Desta célula Que haja uma reconstrução Desta família Deste hogar Deste matrimônio Porque O gozo do Senhor Nesta fortaleza É A alegria do Senhor É minha força A alegria do Senhor É minha fortaleza Aleluia Meu irmão Glorifica a Deus Nesta manhã Já começa esse lunes Animado Já começa esse lunes Na presença de Deus Reprenda o demônio Da tristeza Reprenda o espírito De depressão És um espírito De Satanás Reprenda esse espírito De tua vida Está entrando O demônio No seu coração Não o permita Não o permita Rechaça E viva a Deus Viva por a fé Viga a palavra Eu declaro esta semana Bendecida Geno de vitórias Em nome de Cristo Jesus Glórias a Deus Glórias a Cristo Aleluia Mis irmãos Têm uma semana Bendecida Na semana de paz De vitória Na semana Nel gozo Do Senhor Que é nuestra alegria Graças e paz Em Cristo Jesus Vitória sempre Bendiciones Reconstrução Com Deus Amém 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 Amém